Olha aí gente, já alguém sabe me dizer o que é isso? Deixa eu pegar aqui, mostrar pra vocês. Olha aí ó. Acabei de encontrar aqui no chão. Tô achando que é o ovo da galinha. Tava perto da galinha, agora tô achando que é o ovo dela. Eu acho que o pessoal disse que a galinha tá estressada, né? Não põe o ovo. Eu acho que ela... Eu acho que ela estressada, né? Tô dessa forma aqui. Deixa eu abrir aqui. Ó, a gente deu a pausa no vídeo aqui. Pra botar a vasilha, ó. Vou abrir. Eu acho que é o ovo da galinha, porque ela bota dois ovos por dia. E botou um ovo e esse aqui tava perto do menino dela. Mas bora lá, bora ver aí. Tirar dúvida. Tchan, 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 tchan. Ih, é. Um ovo. Eu acho que essa casca aqui é pra ser aquela casca seca. Dura, né? Tá aí, tirei a minha dúvida. Não tinha muita certeza, mas é. Deixa aí no comentário embaixo. Curte, deixa aí no comentário. Se alguém já viu desse jeito. Não esqueça de inscrever e ativar o sininho na casa da Fran. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. E aí, tchau. Tchau, tchau.